Olá, o município de Coronel Domingos Soares convida toda a população para participar da terceira audiência pública da revisão do plano diretor. A audiência será realizada no dia 7 de fevereiro de 2023 às 18h30 na Câmara de Vereadores. O intuito é divulgar à comunidade quais as melhorias previstas a curto, médio e longo prazo. A mesma já deveria ter sido realizada em 15 de dezembro, porém não houve um quórum suficiente para a realização dos trabalhos tendo que ser transferida. A Câmara está localizada na rua Afonso de Almeida Rocha, no centro de Coronel Domingos Soares. Essa e outras informações você confere em nossa programação e no portal Selenauta em portalselenauta.com.br. Oferecimento, portal Selenauta. A notícia certa você encontra aqui. Acesse portal Selenauta.